Olá! Hoje nós vamos aprender uma nova letrinha, não é, Bia Jéssica? Isso! Olá, crianças! Vocês já conheceram todas as letrinhas do nosso alfabeto. Agora nós vamos rever a primeira consoante, não é, tia? A primeira consoante do nosso alfabeto. E ela chamou algumas amiguinhas, não foi que é, Jéssica? Isso! Mas antes de ela encontrar essas amiguinhas, vamos lembrar o som dessa letrinha. Que letrinha é essa? É a letrinha... Quero ouvir mais alto, crianças! A letrinha... B! Isso mesmo! A letrinha B. Para pronunciar a letrinha B, nós precisamos, olha, unir os nossos lábios, não é, tia? Superior com inferior. B! Ah! Eu quero ver se você consegue pronunciar esse som sem fazer esse movimento com os lábios. Você acha que consegue? Sorrindo! Tentem falar aí no pé, gente, com a boquinha sorrindo. Hum! Acho que não é possível. Não é possível. O som sairia diferente, tia, tia, tia. É verdade. Isso mesmo. Então, o som correto, vamos lá, olhando a boquinha. B! Isso! P! Tem que fazer esse movimento, certo? Façam aí, novamente. P! Isso! Agora, ó, B vai encontrar algumas vogais. Porque ela está muito triste. Sozinha, ela fica muito triste. Ela está muito triste. Ela está bem triste e deprimida. Mas nós vamos chamar uma musiquinha para ver se ela se anima. Eu acho que vocês conhecem. Eu também acho. Vamos lá? Uhum! O B não gosta de ficar sozinha. Ela precisa de uma amiguinha. O B chamou a letrinha A. Como ela ficou? Quero ouvir. Como ela ficou? Ba, ba, ba. Mais alto, crianças. Como ela ficou? Ba, ba, ba. Então, o B, quando eu encontro a vogal A, a amiguinha, ela fica ba. Ba, se torna uma sílaba. Uma sílaba. Que vocês já conhecem. Ba. Agora, a letrinha A. Hum, está com uma dor de dente. Tchau, letrinha B. Ela vai descansar para ver se passa essa dor. Tchau, vizinho. Ela está ficando triste e a letrinha B tem novo sozinha. É tão triste ficar sem amigos. Não é legal. O B não gosta de ficar sozinha. Ela precisa de uma amiguinha. O B chamou a letrinha A. Como ele ficou? Quero ouvir. Como ela ficou? Ba, ba, ba. Muito bem. Mais uma sílaba se formou. Olha, a família do B é muito legal. Você já conhece o B. E agora o B. Isso mesmo. Só que a letrinha E precisa fazer o dever de casa. E não pode ficar mais. E agora? Tchau, letrinha B. Tchau. De novo sozinha. Ai, meu Deus, como é chato. Ele precisa de um novo amiguinho. Vamos chamar um novo amiguinho. O B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou a letrinha I. Como ele ficou? Quero ouvir. Como ele ficou? Bi, bi, bi. Mais uma sílaba. Isso. Mais uma sílaba. Bi. Com o bi eu posso formar bico. Bigode. Isso. Mais o I. E também, bi, bi, que é o nome próprio. Nome próprio, bi, bi. Aí tem que entrar mais no escuro. Isso. Mas a letrinha I precisa ajudar a mamãe nas arecas de casa. Não, ajuda depois, amiga. Eu tenho que ir. Eu sou obediente. Tchau, letrinha B. Ai, ai, ai. E essa letrinha B. Vamos chamar mais uma amiguinha. O B não gosta de ficar sozinha. Ela precisa de uma amiguinha. O B chamou a letrinha O. Como ele ficou? Bó, bó, bó. Como ela ficou? Bó, bó, bó. Muito bem. Mais uma sílaba. Bó, bó. Eu gosto de bó, bó. Nossa, que delícia. Com o bó eu também posso fazer? Hum, com o outro som da letrinha O podemos fazer bó. Bó. Bó também. E bó também. Você aí gosta de bó? Já viu bó? Quem gosta de ir para o sítio? Levanta a mão. Você aí gosta de ir para o sítio? Eu gosto. Eu gosto. Ai, como é legal. Muito legal. Certo? Mas agora a letrinha O precisa ir. Vai trocar o óculos de novo. De novo. Não acredito. Tchau, amiguinha. Tchau. Deixa eu ir para casa. Tchau. De novo o B volta a ficar deprimido. Ai, meu Deus. Não precisa ficar assim. Às vezes é bom ficar um pouquinho sozinho. Só um pouquinho. Vamos chamar. O B não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um amiguinho. O B chamou. A letrinha U. Como ele ficou? Bú, bú, bú. Mas ele ficou? Bú, bú, bú. Isso mesmo. A sílaba Bú. Bú, com Bú. Eu posso escrever. Bú, buraco. Bú, bú. Bú. Que faz o café. Nós amamos café. Você não esquece, né? Ternil, esse café. Por leite, meu favor. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos nos despedir. Vamos. A letrinha B precisa ir, Tia. Tá bom. Só que a letrinha B também precisa ir. A consoante B vai precisar ir ao médico. Então, vamos nos despedir. Certo. Tchau. Tchau, crianças. Então, crianças, vamos lá relembrar. Nós temos aqui a letrinha B, que é uma consoante, a primeira consoante do nosso alcoaberto. E vocês já sabem que ela tem dois tipos de roupinhas. Tem a roupinha minúscula e tem a roupinha maiúscula. A minúscula é usada para nomes comuns, né? Isso. Lembrando que os nomes que dão nome às coisas são substantivos. Então, para os substantivos comuns, eles iniciam com letra minúscula. E aqui nós temos dois tipos de roupinha da letra cursiva. que é a letra que você escreve. Não esqueçam da letra de forma, aquela letra de imprensa que você encontra nos livros, certo? Aqui nós trouxemos a roupinha, né? Que vocês escrevem, que vocês usam. O B não é de A? O B maiúsculo. O B minúsculo. Isso. E vamos relembrar. O B com o A fica? Bá. O B com o E? Quero ouvir. Isso mesmo. Bé. O B com o I? B. B. E o B com o O? Bó. E o B com o U? Bú. Também tem o B com o A, não é, Tia Jéssica? Isso mesmo. Como é que fica o B com o A? Bã. Quero ouvir você de casa. Vamos lá. Bã. A gente pode utilizar o sussurrofone. Isso mesmo. Para ouvir melhor. Não é, Tia? Isso. E não ter dúvida. É sobre o som. Exatamente. Nós estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Se eu falar o B duas vezes, fica... Bá. 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 E o... Quem é? Bá. Bá. É uma profissão, não é, Tia? É, é uma moça, uma pessoa que toma conta das crianças. Isso mesmo. Como cuidar, é uma cuidadora. Isso mesmo. E se eu falar o B, que interessante. O B duas vezes. Eu quero ouvir. Bé. 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 E se mudar o som do E? Bé. 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 Quando a criança nasce, a gente chama ela de bebê. Meu bebezinho. Isso mesmo. E se eu falar o B duas vezes? Bé. Bé. Pode ser... Hum... Pode ser um substantivo comum, que é o barulho da buzina. Bé. 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 Ou um substantivo próprio. Bé. Bé. O nome de alguém, não é, Tia? Sim. Nós temos uma Bé na sala, não é verdade? Isso mesmo. Bé. E se eu falar o B duas vezes, fica... Bobó. Bobó. Aquela delícia. Bobó de camarão, bobó de frango, o que for, né? É uma delícia. Isso mesmo. E se eu falar o B duas vezes, Tia, Tia? Vamos ver. Bobó. Bobó. É. É assim que nós chamamos carinhosamente a chupeta do bebê. Quem tem bebê em casa, irmãozinho. Porque vocês já cresceram um pouquinho, né? Já são crianças maiores. Elas são mais bebês. Isso mesmo. Eu também posso formar uma nova palavrinha. Se eu pegar Bá e Bão, vou formar Bá e Bão. Tem alguém Bá Bão aí. Eu vi. Alguém falou que é Bá Bão aí. Quem é Bá Bão aí? Acho que não. Alguém falou isso? Acho que não. Acho que é aqui, Tia. Não. Não. Agora, nós vamos conhecer, ler algumas palavrinhas, não é, Tia? Acho que. Que começam com a letra B. Olha aqui a nossa letra B. Linda, não é, Tia? Linda. Linda. Vamos trazer ela para a nossa sala. Vamos. Vamos lá. Agora, vamos lá. Esse é o pote, viu, Tia Clívia? Pote mágico. Cote da letra B. Isso mesmo. Você gostou? Cote da letra B? É. Então vai sair aí, ó, várias palavrinhas mágicas. Qual será a família silabe? O que vai aparecer em todas as palavras? A família da letrinha... B. Isso mesmo. Muito bem. A família da letrinha B. Ah, mas tem algo especial, Tia Clívia. Antes? Isso. Eu não quero brincar com isso. Nós temos aqui, ó, um cubo. Ele vem com várias perguntas. Já, já você vai descobrir, certo? Vamos jogar. Mas antes, a Tia Clívia vai escolher uma palavrinha. Vamos lá, Tia? Vou escolher. Não esqueça do sussurro. Vamos lá, vamos ler. Quem consegue ler aqui com a Tia? Pá-u. A palavra é pa-u. Isso mesmo. Vamos jogar um cubo para ver o que vai sair. Vamos ver. Um, dois, três e... Quantas sílabas tem essa palavra? Ah, só foi fácil. Sílabas são os pedacinhos da palavra, não é isso? Isso, são os pedacinhos que formam as palavras. Ah, eles já escutaram isso. Já. Eles já descobriram que é as vezes que a gente abre a boquinha para pronunciar a palavra. Vamos ver, Tia, quando chegue a palavra. Vamos lá. Bá-u. Eu abri a minha boca duas vezes. Isso mesmo. Bá-u. Então, baú tem duas sílabas. Ah, tá. Isso mesmo. Gostei desse joguinho. Agora eu gostei. Gostou, né? Vamos lá. Agora é a sua vez. Agora é a minha vez. Vamos lá. Vou tirar. Mas, olha. Eu vou esconder a minha palavrinha rapidinho. Só enquanto você joga o cubo, Tia Clívia. Ah, tá. Vou jogar. Esse cubo está demais hoje. Esse cubo. Ó. Forme uma frase. Vamos descobrir qual foi a palavra? Vamos ler. Certo? Ba-ra-ta. Ah, essa foi fácil, Tia Clívia. Vou montar, formar uma frase com barata. Muito fácil. A mamãe tem medo de barata. Essa foi muito fácil. Eu também tenho medo de barata. Lá em casa tem uma mamãe que tem medo de barata. Quem tem medo de barata aí? Alguém tem. Não precisa ter medo, né? Mas, às vezes, acontece, né? Deixar ela quietinha lá no lugar dela, né, Tia? Isso. Agora vamos descobrir a próxima palavra. Sua vez, Tia. Sim. Jogo da... Um. Dois. Ah, foi fácil, Tia. Soledre a palavra. Ah, vamos descobrir agora. Vamos lá. Be-le-sa. A palavra é beleza. 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 Você está fera, Tia Jéssica, hoje. Você também, Tia Jéssica, hoje. Você também, Tia Jéssica. Vamos descobrir a língua. Arrasou. Vamos para a próxima palavra. Já vou jogando. Surpresa. Minhas palavras eu gosto de hoje. Vamos lá, Tia Jéssica. Vamos ler. Agora você vai ter que explicar a palavra. Qual foi a palavra que você tirou, Tia Jéssica? Vamos ler. Be-bi-da. Explique o que é bebida. Hum, bebida. A bebida é deliciosa, né? E nesse calor é um líquido refrescante. Ou não, pode ser água também, não é, Tia? Sim, que é muito importante para a nossa saúde. Água. Água é vida. Não existe vida sem água, não é, Tia? E a nossa saúde agradece, certo? Então vamos escolher boas bebidas. Não é verdade? É verdade. Só o refrigerante, que também é uma bebida. É legal, que é todos os dias. Todos os dias, não. Não, não, nem, não. De vez em quando. Uma vez na semana, no março. Isso, uma vez na semana, viu? Não todos os dias. É verdade. Posso tirar mais uma palavra? Pode sim. Já estou aqui preparada com o meu susurroção. Deixa eu jogar o cubo, Tia, Cria. Um, dois e... Solete a palavra, não foi? Isso mesmo. Solete a palavra. Vamos lá. Bi, bi. A palavra é bibi. Agora temos que observar essa palavra. Bibi está escrito com a letra... Maiúscula. A primeira letra da palavra bibi é maiúscula, é o B maiúsculo. Isso quer dizer que estamos falando de... Um substantivo próprio, porque é nome de pessoa. Isso mesmo. Você aí conhece uma bibi? Eu conheço. Eu também. Olá, crianças. Agora é o momento da nossa agenda. Lembrem-se, estudamos hoje a letrinha B. A atividade será num livro de vocês. Lembrem-se, módulo dois, livro, páginas, treze, quatorze e quinze. Hum... E a caligrafia também, páginas, vinte e vinte e um. Ok?